Bom dia pessoal, eu tô aqui na minha batalha aqui pra ver se eu consigo ser atendido pela TIM, como se não bastasse eles não resolveram o meu problema, quando eu ligo no atendimento, olha aí o tempo, 33 minutos, 34 agora, e até agora nada, pois é, se vocês puderem compartilhar aí pra me ajudar, a TIM realmente não tá respeitando aqui o consumidor, olha aí, que beleza, mais de 30 minutos pra ser atendido, já mandei mensagem no Facebook, Twitter, no site deles e nada, já liguei 11 vezes lá, e não conseguem resolver o problema, não estão conseguindo efetuar ligação, contratei um plano pré-pago, e eu não faço liga, não consigo fazer ligações, a gravação diz que não tenho crédito, já faz uma semana que eu tô tentando ligar lá, e nada, fica aqui o meu protesto, valeu.